Bem amigos do Peladranete, entramos ao vivo, em definitivo, para mais um Peladinha, meus amigos, amigo, eu estou aqui com essa ferinha, estou com ele de volta, Douglas Lira, tudo bom Douglas? E tudo bem? Meu amigo Douglas, quem está aqui com você, hoje é ele, a fera ele, que é diferente, que aqui ele é cuzão, mas lá no Futirinhas é family friendly, Pepe, Clarice, tudo bom Pepe? Você não vê meus vídeos. O Pepe lá no Futirinha todo, ai queridinhos, ai queridinhos, ai queridinhos, é a prova que você não vê, eu falo que eu quero enfiar o Romero no cu, que eu quero entrar na buceta da mãe do Romero e você não vê meus vídeos. Você fala isso, não proime não, depois Eduardo edita e coloca, fica só o pepetinho bolotado, dupla de palhaço, você é apenas um boboca aí que está fazendo. Tá vendo? No fundo do YouTube é esse tipo de xingamento que você aprende. É, o Pepinho, o Pepinho faz amor, né? Você está aqui, talvez já ouviram a voz dele, ele mesmo lá do pódio, o Traste, Bruno Gunter, tudo bom, Bruno, Bruno? Opa, tudo bom, Gabu, e o senhor? Tudo bem também, graças a Deus, estamos aqui convidando também, tudo bom, Bruno? Tudo bom, Gabu, neste que promete ser o último Peladranete sobre futebol do ano, hein? Porque, Mundial de Clube, vamos conversar só ano que vem, porque ninguém se importa, é o Madrinho, River Plate, foda-se. Então é isso aí, vamos agora um pouquinho falar de futebolzinho, vamos embora? Vai fechar o ano com um Peladrinho de futebol maravilhoso com a minha especialidade. Então vamos, meus amigos! Olha só, vamos começar aqui o primeiro assunto do programa de hoje, falar de finais de competições continentais sul-americanas, hein? Começando aqui, pra falar que terminou a Libertadores e terminou a sul-americana, Pepe, defina a final da Libertadores em uma palavra. Não vi uma palavra. Gostei, gostei. Foram duas, teoricamente, né? Eu confesso, Pepe, que também não me interessei por assistir ao vivo, fui assistir depois melhores momentos. Eu não vi nem os melhores momentos, pra falar a verdade. Que lindo! Só vi a foto do Benedetto lá. Pois é, vamos falar então. O River Plate bateu o Boca Juniors na prorrogação, foi campeão da Copa Libertadores América de 2018. Depois de muita polêmica, o River Plate, que é um ótimo time em campo e péssimo fora dele, fez tudo pra ser eliminado da Libertadores no tapetão, não conseguiu, acabou ganhando a Libertadores sem querer. Foi coroado com o título. É verdade. Fazendo, agindo contra a lei, Pepe, você é premiado com o título. Ou seja, é, pois é, o crime compensa. Compensa demais. Esse ano, 2018, compensou demais o crime na Libertadores. Olha aí, vamos começar dizendo que o gol que abriu o placar foi do Benedetto. Um golaço, hein? Alguém viu o gol do Boca? O Boca Juniors ou o Boca Adulto? Boca Juniors. Oh, Douglas. Eu gostei. Cara, essa nem quinta série foi, meu irmão. Essa foi só estúpida mesmo. Você assistiu o Bruno Goulton? Você viu o gol? Não, não vi, não vi nada da Libertadores. Acho que não tinha Flamengo, por que que eu não vi isso? Já vi as pessoas certas, então. Eu só vi, eu só vi o gol da chata. É um assunto inteiro sobre o Libertadores. Vamos falar o seguinte, ó. Benedetto abriu o placar para o Boca Juniors, um golaço, ele recebeu um passe maravilhoso, entrou na frente do Goleiras com uma frieza, meteu para dentro. Para mim, Benedetto, craque da Libertadores, inclusive, apesar de ter perdido a final, jogou muito nos jogos que importava. Contra o Palmeiras regaçou, contra o River regaçou também. Ah, o craque da Libertadores em quatro jogos? Porra, são os quatro mais importantes, Pepe. Ah, vai se danar. Bolou. Que isso. Enfim, o gol de empate foi de Lucas Prato, que fez um gol de centroavante, ele recebeu dentro da área, chutou para o gol sem muita firula. O jogo foi para a prorrogação em um a um. O primeiro tempo da prorrogação, Bários, que não é o do Palmeiras, é o colombiano, foi burro demais, chutou a cabeça do cara no chão e foi expulso. Aí o jogo se abriu para o River, só deu o River até aí, a partir daí, aliás. E no segundo tempo da prorrogação, Quinteiro fez um golaço. Você viu, Pepe, o gol do River, pelo menos, da virada? Não. Puta que pariu. De fora da área, recebeu, meteu no ângulo, um chutaço. E o Gonzalo Martínez já, sei lá, acréscimos no segundo tempo da prorrogação, no contra-ataque sem goleiro, empurrou para dentro, no terceiro gol do River. Final de jogo, 3x1. O River chega ao tetracampeonato. Eu acho que o River tinha que ser preso e o Boca ia ser campeão. Mas o River todo, prender, haja algema, hein? É, prender todo o time, a diretoria, a porra toda, cara. O que foi feito ali foi a desgraça. Foi putaria, foi putaria mesmo. O que fizeram nessa Libertadores do River Plate foi putaria. Eu acho que não devia ter existido essa final aí no Berndaibu. Devia ter final porra. A gente falou aqui no Pelado até, devia ter cancelado o Libertadores esse ano, dado o título para o Boca. Devia ter dado o título para o Vasco. Também acho, que foi eliminado por méritos. Eu acho que dar o título para o Vasco também não seria uma boa. Libertadores da América na Espanha é de doer, hein? A verdadeira final da Libertadores foi Vasco e Jorge Milstom. Sabe o que que... Essa Libertadores, essa final foi que nem o Rock Hill em Portugal, cara. Rock Hill, Lisboa. Pois é, não rola, cara. Segundo Douglas, Rock Hill, Osasco. Podia ter, hein? Não é, se tem Rock Hill, Rock Hill e Lisboa. A abertura do Teatro Mágico. Os food trucks de Dogão ia ser maneiro lá, hein? Do... Ia abrir, ia ser barato, pô. Ia vender Dog no prato. Ninguém ia passar fome. Você ia passar fome nesses lugares aí. Enfim, apesar disso, vocês acham que o time do River dentro de campo mereceu a Libertadores? Apesar do... Sim. Porque é um bom time, né, cara? O time do River dentro de campo. É melhor que o do Boca. É, os dois times que gastaram a grana lascada para formar esses dois. Pois é, mas apesar de que eu acho que Palmeiras e Grêmio tem dois times infinitamente melhores aos dois. Ah, infinitamente não, né? Eu acho bem melhores, cara. O Peléco... Por que que os dois perderam, Vitor? Ah, o River foi roubado, o Grêmio foi roubado. O Parmeiras foi ruindade mesmo, mas o Grêmio foi roubado. Muito roubado. Bem roubado. Roubado o suficiente. Zoado. O Everton perdeu o gol só com o goleiro lá, foi roubado. Ah, e ô Pepe, e o que fizeram com o Boca contra o Cruzeiro, hein? Com a expulsão do Delé? Tem que roubar mesmo. Ah, é foda. Ninguém vai lá reclamar. A Libertadores inteira. Isso é verdade. Mas também quando é pra juntar com a Comebol, o presidente da CBF vai lá e vota no Marrocos, aí fudeu tudo de vez. É, ué. Mas enfim... É, o lance que a Comebol sempre é contra os brasileiros, a verdade é essa. É, é verdade. Exatamente. Mas a própria Copa do Mundo aí tava com má vontade com o Brasil do caramba. Pois é, concordo. Ou não. Concordo total. Enfim... A Copa do Mundo tava com má vontade com o Brasil. Porra, porra! Que coisa que fizeram... Lembra as faltas no Neymar, Douglas, que virou tudo falsidade. O pênalti no Gabriel Jesus contra a Bélgica lá. É. E o Vair lá. O Vair funcionou uma vez pro Brasil. Verdade. Enfim. Mas eu vou dizer, se tem uma chance do River Plate ser campeão mundial, é agora. Porque o Real Madrid tá uma draga. Imagina o Palmeiras vendo esse cenário. Que bonito. Nossa. O Real Madrid tomou em casa bonito do CSK. Mas foi com o time misto. Porque Vitinho não tava mais lá, hein. Foi com o time misto, é verdade. É verdade. Mesmo sem Vitinho. Mas tinha o Vinícius Júnior, porra. Vinícius Júnior cagando, perdendo, né? Ou seja. É. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho realmente que dá pro River Plate no Mundial. Só que assim, pra dar pro River Plate, o Real tem que jogar como vem jogado nos últimos jogos. Que seria uma... Vai. No mínimo vai ser um jogo pra pau, Vitor. Não é. Mas eu acho que vai ser... Eu acho que vai acabar sendo fácil pro Real Madrid. Que o Real Madrid vai quebrar essa fase justamente contra o River. Porque é possível que dura mais tanto tempo assim essa fase. Nossa. O Real Madrid tá todo cagado, hein, cara. Pelos gols que eu tava vendo aqui. Pelos melhores momentos que não teve o melhor momento nenhum deles. Não, foi tudo sem escalar. A gente vai comentar rapidinho daqui a pouco sobre a Champions League, mas o Real Madrid tá numa draga. O River Plate tem aí um caminho possível pra ser campeão mundial. E na Série B da Libertadores, na competição sul-americana... A gente não importa, a gente não conhece. Ah, mas tem isso que falar, porque teve time brasileiro campeão. O Atlético Paranaense garantiu a sua vaga pra Libertadores do ano que vem. Sendo campeão da sul-americana, ele aí venceu o Júnior Barranquidia, como diria Galvão Bueno, por 1x0. Aliás, 4x3 nos pênaltis. O jogo normal foi 1x1. Gol de Pablo. Não evitar o Pablo do Atlético Paranaense. Maravilha. Bom jogador, Pablo. Mas o gol tem pau. Atlético, por favor, tá? É, é verdade, Atlético! A diretoria do Atlético foi bem bunda mole. Vamos comentar antes de falar do jogo? Vamos falar da diretoria do Atlético? O que aconteceu? Conta pra mim. Atlético Paranaense... Você como designer aí... Tomas, você que foi membro de agência de publicidade, eu vou te falar nos termos publicitários. O clube Atlético Paranaense, Douglas, trabalhou com um projeto de rebranding, tá? Fizeram uma porção de calls pra decidir o novo logo mark do clube. Calls e meetings. Meetings, vários meetings. E nos coffees, no Starbucks. Fizeram várias meetings. E aí acabaram mudando o nome do Atlético Paranaense para Atlético, com TH, Atlética. E o símbolo do Atlético Paranaense é horroroso e roubado. Da Honda. Da Honda, do negócio da Nike lá, muito roubado, zoado. Símbolo horroroso do Atlético Paranaense. E, diga-se de passagem, Pepe, você que no YouTube gosta de imitar o Crack Neto e falar bobão e cara de melão. Cara, diga-se de passagem que o Petralha, o presidente do Atlético estava falando... Tinha que ser Petralha, né? Tinha que estar falando aí o tempo todo aí que, ah, por que tem que ser rubro-negro? Foi capaz de mudar até a cor. Ele queria trocar... Aí acabou sendo um uniforme rubro-negro e horroroso, cara! Moço, parece de interclass. Agora você me explica. Eles falaram que queria diferenciar do Atlético Mineiro, mas na pronúncia é a mesma merda. Pois é. Ninguém vai diferenciar na escrita só? Não, assim, só todo mundo começou a falar Atlético. Atlético, é. Atlético. Isso, isso. Tem uma cara de que foi o sobrinho que fez. Tá, que pariu. Porque antigamente o nome era com TH. Mas, ué, então, você quis voltar o nome e a logo, então, porque você não voltou a logo também, porra. Não, e por que que o São Paulo não volta pro São Paulo da Floresta, então, Pepe? Porque era um nome muito mais legal do que o São Paulo normal. É, eu falava, colocava lá Furacão Paranaense, ou só Paranaense, pelo menos ia ficar diferente. Furacão, ia ser legal se o nome do time fosse Furacão. Não foi no... É, e o torcedor ia aceitado de boa, acho. Não foi no grupo do Pelado que colocaram umas quatro salsichas, uma linhada, esse nome do Rafael. O logo, o Atlético Paranaense novo aí. Olha, tem um termo, tem um termo em agência, em estúdio de ilustração, que o pessoal usa. Fez caralho, é o termo? Não, 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 não. É carinha de primeira ideia. É isso que tem isso aqui. Então, o cara jogou lá a primeira ideia e alguém aprovou de cara. Ele falou, não, não era pra aprovar. Não, não, agora já era, agora já era. Mas teve um cara que colocou só uma linhazinha assim, ó, no canto superior esquerdo lá, mudou a cara, ficou bem melhor. Nossa, muito paia, velho. Isso aí parece o boi de peronha mesmo, né, o Doug? Nossa, é um monte de calça de dinheiro. É que parece que ficou um bagulho solto, não sei. Ah, muito fio. O uniforme tá horroroso, o reserva tá horroroso, o símbolo tá horroroso. Parabéns, cagaram o Atlético Paranaense. A diretoria foi covarde, Vitor. Por que que não pôs já ontem? É, pode crer. E se perdesse, ia falar que, né? Ia falar que zicou. É verdade. Covardes. Mas vamos falar o seguinte, ó, Pepe. O Atlético venceu o Junior Barranquilla, como eu estava dizendo, nos pênaltis por 4x3. Jogo normal foi 1x1. Gol de Pablo para os brasileiros. Um belo gol, inclusive, um bolão do Rafael Veiga, que é um bom jogador, Rafael Veiga, inclusive. Já voltou para o palmeiro. E o Pablo, é verdade, o Pablo se tornou um dos atilheiros da Sul-Americana com 5 gols. O Théo Gutierrez fez um gol de empate de cabeça, mas perdeu um dos pênaltis no final. Por cima, horroroso, isolando o pênalti do Théo Gutierrez. Teve um pênalti ainda na prorrogação para o Junior Barranquilla, e o Barreira perdeu esse pênalti na prorrogação, e o Junior Barranquilla chegou. Olha essa métrica, Pepe. Nos últimos 8 pênaltis que bateram em competição internacional, perdeu 7, Pepe! Ah, então acho que eles tinham chance. Porra, pelo amor de Deus. Sem contar a cobrança de pênaltis ali, a disputa de pênaltis, né? Só contando pênaltis em jogo. Cara, que vergonha, cara. Aí o último gol da disputa de pênaltis foi do Thiago Heleno, bateu com aquele chutão de colégio forte no canto, encheu a lata do gol, e deu aí o título para o Furacão, o primeiro título continental do Furacão. Mas essas estatísticas aí do Barranquilla, confirma aquele jargão, Vitor. Ele não tinha loteria, você mais ganha ou mais perde quando você aposta na loteria. É verdade, e confirma não só isso, confirma também o velho ditado de não lembro quem, que é só bate quem erra, Pepe. Também, e olha que o povo lá erra, hein? Ah, só bate lá, literalmente só bate quem erra, porque olha puta que pariu. Lá é só erra quem bate, quase todo mundo. Enfim. Eu acho que a diretoria do Atlético Paranaense vai botar um H no nome de todos os jogadores a partir de agora também. Você não viu no Sport TV? Colocaram lá o Pablo, colocaram um H no nome dele na telinha lá no... Ficou Pablo, é isso? É. Vale destacar aqui o trabalho do Thiago Nunes, treinador do Atlético, que pegou o trabalho do Fernando Diniz no meio, que ia cair o Atlético Paranaense. Ele recuperou bem no Brasileiro, quase foi para o Libertadores pelo Brasileiro, e aí classificou para a Sul-Americana, foi indo, foi indo, foi indo, chegou na final, venceu. Tem 68,5% de aproveitamento, por cento de aproveitamento, na verdade, e ele tem 38 anos, hein? Pô, é bom treinador o Thiago Nunes. Ah, depois o Fernando Diniz, aquelas ideias de retardado lá. Inclusive o Fluminense tá querendo. Deu jeito. O Fluminense tá querendo ele. Meu Deus. O Thiago Nunes, ele foi campeão paranaense com o time Sub-23 nesse ano, em 2018, e campeão da Copa Sul-Americana. Tem isso no currículo do seu primeiro ano aí de treinador. Foda, hein? Show da hora, né? Um belo primeiro trabalho do Thiago Nunes aí. Não sei se é primeiro ou primeiro mesmo, mas é um dos primeiros, porque eu nunca tinha ouvido falar nele até o Atlético Paranaense. O que importa é o primeiro, Victor? Parabéns, Atlético Paranaense. Pau no seu cu, diretoria do Atlético. Odiei seu trabalho. Ano que vem eu vou torcer contra o Atlético Paranaense só pra zicar essa mudança de símbolo. Tem que cair. Tem que cair. Vai ter que cair. Isso é o uniforme de time de série C. É time do Ineleven que não tem licença. Porque assim, ele não tá tão feio ainda, porque não tem patrocínio. Na hora que entrar os patrocínios nesse uniforme, prepara o torcedor do Furacão. E era mal bonito aquele uniforme do Atlético. É, eu adorava. Era um tom vermelho escuro, quase um vinho, né? Eu gostava. Se eles botassem as cores também. Isso aí parece quando... Parece trabalho de faculdade. A pessoa apresentando. É, enfim, tudo reprindo do meu time. Parece o uniforme padrão da Ícone Esporte, o especial uniforme. Mas da Juventus lá, eu já me acostumei, viu, Vitor? Eu reclamei também. Símbolo da Juventus? É. Ah, mas símbolo da Juventus, pelo menos, não é tão feio assim, Pepe. Ele é só diferente. Mas quando saiu, foi... Todo mundo odiou. Ah, mas eu não acho que é tão feio assim. Acho ele mais diferente. É que eu acostumei, né? Você ficar vendo merda, merda, merda todo dia, uma hora você acostuma. Mas eu ainda prefiro o antigo da Juventus. Ah, sim, mas já acostumou. Tá de boa também. Já, já o povo esquece isso aí. Chegamos então para aquele segundo bloco do programa. E que momento é esse, Douglas? É o momento do cachorro. É a Champions! O momento do cachorro, é do Bahia, é hora do Bahia, pelo visto. Espera aí. Vixi, alguém tá com a TV ligada aqui vendo o jogo do Bahia mesmo. Leva ele e dá uma volta no Carrefour, Doug. É a Champions League, mas não vamos fazer um bloco comum. Vamos fazer um bloco de rapidinhas da Champions League. Cala a boca, Bobô. Vamos para o bloco aí. O Bobô tá gritando aí. Primeira rapidinha de hoje. Vamos grupo a grupo da Champions League aqui para citar aqui os classificados, pelo menos. Grupo A terminou no grupo fácil. O Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid se classificaram com os alemães em primeiro lugar. O Borussia bateu o Mônaco por 1x0. O Atlético, sem H, esse Atlético, o Atlético de Madrid... Nossa, é... Ficou no empate fora de casa com o Clube Brugge por 0x0. Olha, Pepe. O Borussia e o Atlético classificaram e era o que a gente esperava, né? Talvez com a ordem invertida, né? O Atlético em primeiro, o Borussia em segundo. É que o Mônaco é de vez em nunca faz uma campanha boa, né? Ah, depois que o Bapê saiu, morreu o Mônaco. Que é rapidinha, gente. Não comentar vai acabar. É muito rápido. Segunda rapidinha. Grupo B, Internacional de Milão, empata com o PSV e o Barcelona empatou com o Tottenham. Ambos por 1x1. Com isso, o Tottenham foi às oitavas, ficando com os mesmos oito pontos da Inter de Milão. O Lozano fez o gol dos holandeses e o Icardi empatou no jogo da Inter. Não foi suficiente porque o Dembélé fez um baita de um golaço. Alguém viu o gol do Dembélé? Esse eu vi, viu? Dembélé, baita de um arrombado e fez o gol. Puta golaço do Dembélé. Puta que pariu, cara. Antiprofissional. Pois é, não é profissional. Gosta de... Ele joga bem num jogo, no outro ele aparece pra treinar, vai pra malar. Que só, né? É um desgraçado. O jogador problema é o Jobson da França. Ah, essa é a entrada. Eu fui descobrir hoje que tem um PSV e o PSV. Hoje, é o Tarizão Vermã. Mas, Douglas, além do golaço... Jogou o Ronaldinho, cara. Não foi? Não, o Ronaldo Fenômeno. O Pedro Romário. É que o Ronaldo Fenômeno foi lá e meteu... Tirou a bola no pé do goleiro, né? Isso. Não, foi no Cruzeiro, isso aí, pô. Isso aí fez no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro, mano? Foi no Cruzeiro. Mas, enfim. Além do golaço do Dembélé no jogo do Barça, teve duas bolas na trave do Felipe Coutinho. Absurdas. Duas belas jogadas. Mas quem salvou o Tottenham e classificou o time, Pepe? Luquita na galera. Luquita na galera. Lucas Monga. Ele mesmo. Nosso querido jogador. O grande Lucas Monga. Ele vai. O popular, Pepe. Vitor, você falar mal desse cara na internet, você vai... O Lucas Monga, Bolsonaro arrombado. Vai aparecer morto, hein? Não. O Lucas Monga, o Luquita na galera, ele é o... Pode confiar que é Brasil eterno. É. O cara que fez a propaganda da Volkswagen, nunca vou esquecer em 2014. Pode confiar que é Brasil e não foi convocado. É maravilhoso. Lucas Monga. Porgan Hazard. Em Beleirin, você não pode falar mal. Você não pode, porque o seu público é o público inelébio. O meu público é o público. É o público da internet. O povo que vê jogo da Lázio. Quem vê jogo da Lázio? Ninguém vê jogo da Lázio. Enfim. Ninguém vê jogo da Lázio. O Barcelona é o primeiro colocado isolado com 14 pontos. O Tottenham ficou em segundo com 8. Chupa e card. Chupa e card. Chupa. Raspa canela. Aqui é Maxi Lopes, seu filho da puta. Grupo C. Paris Saint-Germain bate o Estrela Vermelha fora de casa por 4x1 e se classifica como primeiro colocado. Cavani, Neymar, Marquinhos, Mbappé faziam os gols. O Golbeldik descontou para o Estrela Vermelha. Golaço do Neymar, Pepe? Nossa, rapaz, eu ia falar isso, hein? É? Tava vendo ali a camerazinha slow motion. Eu falei, cara, ele é que... Golaço da porra. Você acha que ele vai chegar no Cris Cris um dia? Não. Não dá, né? Não dá. Eu acho muito difícil, sabe por quê? Porque quando o Neymar estiver caindo, o Cris Cris ainda vai estar jogando. Tem 30 aí? 33, o Cris Cris. Não, porra. O Neymar, quantos gols ele tem na Champions? 31? Ah, 36, acho 37, por aí. Ele tem mais uns... 35, aliás, eu acho que ele fez um... Ele tem que fazer 10 gols por ano e jogar mais uns 7, é isso? Isso sem o Cris Cris fazer mais nenhum, né? Ele tem que jogar mais uns 8. Eu não acho que vai dar, não, cara. Nossa Senhora, velho. Apesar que o Cris Cris nessa Champions fez um gol só, né? Até agora. Ele e o Messi estão com poucos gols. Mas, olha aí, Pepe, belos gols do PSG, Neymar ainda deu um gol pro Mbappé. E que cabelinho do Mercurio é esse aí, do Mbappé? É o Teverson. O cara que pincha a careca, eu não entendo o que ele pincha a careca, eu acho esquisito demais. Eu acho que é pra tipo o Payne no ProClub, pra você saber que é ele no campo na hora da transmissão, fica mais fácil. No caso do Payne, não tocar pra ele. No Payne é muito fácil achar o Payne com aquele cabelo cinza lá. Pois é. E no outro jogo desse grupo, olha aí, o jogo da morte, que era Liverpool contra a Nápoles. Se o Liverpool empatasse, acho que ele caía fora, né? O Liverpool tinha que vencer. Venceu o Nápoles por 1x0 com um golaço do Salah. Puta que pariu, gente. Ih, salvou o cara que você critica aí, puta gato aí, hein? O Alisson, puta, o Alisson, que milagre que ele fez no fim do jogo, hein? Ô, e aquele cara que perdeu os gols, hein? Que mané. Parabéns, cara. E o próprio falou que se soubesse que o Alisson era tão bom, tinha pagado o dobro. Olha aí, rapaz do seu... Douglas, pera aí, pra sua piada não sair sem nada... Perdi com o Maurício Ricardo, sua piada humor, Maurício Ricardo. Mas, Douglas, o Mané perdeu vários gols, meus, absurdos. Caralho, o último gol que ele perdeu, ele até riu de vergonha. Com desespero, né? O Salah meteu ele na cara do gol duas ou três vezes, sozinho, cara. Puta que pariu. E o Firmino sumiu no jogo, praticamente sumiu, não fez nada. Tô triste com o meu menino Firmino, hein? Ah, mas tem crédito. Tem crédito, tem. Pelo ano passado, todos eles têm, na verdade. Até o Mané persiano também, tá bem. E olha, vendo ali, vendo os melhores momentos... Cara, esses goleirinhos aí, puta que pariu, hein? Nossa, teve umas defesas ali que eu não decorei, né? Pra mim é tipo, ah, o cara que tava de amarelo, que tá de ver... É o Alisson, goleiro gato. Você tá falando que ele é muito bonito? Você tá elogiando a beleza dele? A beleza e o agarramento. As defesas. Nossa, tem umas defesas lá, a Pepe, que... Puta que pariu, eu senti o cara deslocando o ombro ali, mano. Grupo D. No grupo menos interessante, Porto e Schalke 04 já estavam definidos em primeiro e segundo lugar. Ficou assim mesmo, nem quero a opinião de vocês. Grupo E. Na quinta aqui, na quinta rapidinha. A Jax e Bayern de Munique, que já estavam classificados, se enfrentaram, empataram em 3x3, num belo jogo, hein? Ninguém viu. Ninguém viu, tá? Eu vi o... Ele é artilheiro da Champions. Vai ser o artilheiro da Champions esse ano pra mim. Vai estar fazendo muito gol, mano. Puta que pariu. O Bayern foi classificado em primeiro e o Ajax em segundo lugar. Foi legal, parabéns Ajax, parabéns Bayern. Sexta rapidinha. No grupo F, Bruno Gunter. Presta atenção comigo, acompanha o raciocínio. Manchester City saiu perdendo pro Hoffenheim. 1x0. Kramarit abriu o placar pros alemães. Ah. Manchester City virou o jogo com dois gols. De Sané, que é o Mané com S aí. Fez os dois da virada. Sané, 2x1 Manchester City. O time de guardiola ficaria em primeiro até com a derrota. Já que o Lyon empatou com o Shakhtar na Ucrânia. Pra variar, né? Pois é. O Sané é o amiguinho do Gabriel Jesus? Isso, amiguinho do Gabriel Jesus. Ah. Acho que ele se odeia, viu? Mas ele tirou muita foto abraçada. O Sané é o bem belé do City. Pois é. Eu até achei que eu tava vendo um anime, vendo o nome desse cara aí. Pois é que era... Sané. É, interrogativo de... Sim, meu... Enfim, o time de guardiola aí ficaria em primeiro, como eu disse. O resultado lá entre Lyon e Shakhtar foi 1x1. Gols de Júnior Moraes pro Shakhtar e Fekir pro Lyon. Classificaram, então? Olha, tô sentindo que eu acho que esse ano aqui dá pro City, hein, Vitor? Ah. Olha, não sei porquê. Uma hora tem que perder a virgindade. Peraí, eu também concordo que seria um belo ano pra dar pro City, hein? Mas eu não sei. Esse ano tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Porque os times grandes não estão também tão... Acho que sabe quem eu acho que vai acabar dando, Pepe? De novo? Barcelona. Barcelona, cara. Os caras tão encaixadinhos e tal, enfim. E dá pro Chris Chris também, hein? Dá pra Juve também, mas eu acho... Cara, a Juve tá com uma dificuldade a mais ali na Champions League. Aquilo que vai, não vai, né? É, não vai. Porque no italiano... Se bem que o Real Madrid já teve ano que ganhou a Champions League. Aquele ano, eu acho, foi passado. Não, que foi o do Tottenham, que elas foram em primeiro, o Real em segundo. A primeira fase não era tão boa. É, e depois chegou nas oitavas e embarcou, eu não sei. Mas seria demais, hein, o Chris Chris ganhar com a Juventus. Nossa, eu ia adorar, cara. E ia ser melhor do que vem. Ainda vai fazer a porra da bola de ouro e ganha o... De bala. É. Enfim, vamos pro próximo grupo. Sétima rapidinha. Grupo G. A Zebra comeu sulta nos dois últimos grupos. Inclusive, vamos falar do Grupo G, que é o grupo do Real Madrid. Os já classificados Real Madrid e Roma perderam pras zebras. O Roma perdeu de 2x1 pro Vitória Pilsen. Enquanto o Real Madrid tomou 3x0 em casa pro CSKA, moscou. Que vergonha. Isso foi vergonhoso, meu. E se o Júnior fez alguma coisa, viu? Deu um domínio de letra e foi elegiado por causa disso. Dominou uma bola de letra, mas ele deu passes bonitos. Armou uma bola pro Ascensio. O lançamento que ele deu, que a bola foi lá na arquibancada. Mano, mas ele deu um passe pro Ascensio de letra. Que o Ascensio tocou com o Benzema, tabelou e chutou longe, cara. Aliás, no meio do gol fraquinho. Mano... Eu acho que ele vai dar certo. Eu acho que ele tá... Tem que dar tempo pra ele. Tá no caminho, Bão. É, tem que dar tempo pra ele. Tem que deixar ele jogar. Tem que fazer o Real Madrid botar ele aos poucos mesmo. Não pode deixar o Caminho tomar. Se tem uns dois aninhos aí, ele vai tá... Vai tá bem, vai tá crescendo. Dá pra começar a convocar pra seleção depois da Copa América, eu acho. Passou a Copa América, começa a convocar. Covaric e Chorri... Covarde é você! Obrigado. Fizeram os gols do Vitória Pilsen contra o Roma e o Under descontou pros italianos. Eu não consegui ler muito bem, porque todos esses nomes têm acentos no lugar errado. Há dois acentos no Y e um acento no... O trema no U. Como é que é o nome desse time mesmo? Ah, você está definindo que está errado, então. É, Kéfera dos acentos agora. Sim. Fala, Douglas. Respeito a Kéfera que ela tá na Globo agora. Como é que é o nome desse time mesmo? Não sei o que, Pilsen? Vitória Pilsen. Você é mesmo? Eu tava rindo muito. Pra que time você torceu, Torinho, nesse jogo? Eu sou Vitória. A gente sabe, Torinho. Enfim, o... Os gols do CSKA... Os gols do CSKA foram de Xenikov, que não é Xenikov, que é aquele remédio, de velha, Xalove e Segurtson. Não é o Segurtson bom, hein? Não é o Segurtson bom. O Segurtson genérico. Enfim, só sobre o Real Madrid, Pepe, o time do Solari ainda não encaixou direito, hein, cara? Apesar de ter dado uma reação ali no espanhol... Real Madrid tá naquele vai, não vai, tá uma bosta. Eu tenho dó do Marcelo. Eu queria muito que o Marcelo saís... Deu uma melhorada, né? Deu, mas eu queria muito que o Marcelo saís, porque eu posso... Estavam falando que ele queria ir pra Juventus. Queria trocar-se ele com o Alexandre, imbecil, que fez o pênalti, inclusive, daqui a pouco a gente fala. Mas, o Bel começou no banco, vale dizer que era um mistão do Real Madrid. Então não era o Real Madrid titular, que perdeu esse 3x0. Mas eu acho que o mistão do Real Madrid tem que ganhar do CSK com 14 caras em campo. É obrigação. Também acho. Porra. Também acho. Vai tomar no cu, cara. É o Real Madrid, mano. Para. Ah, não. Se o Palmeiras tem elenco pra botar jogador no banco e ser bom, o Real Madrid, pelo amor de Deus. É, verdade. O Palmeiras perde pro CSK. Não perde. Tenho certeza que não perde. Porra, Davidson nesse Real Madrid faria mais que o Benzema ontem. Oitava, rapidinha. Grupo H. A Zebra ainda estava forte aqui no grupo da Juventus e do Manchester United. Os dois classificados também perderam. Valência bateu o Manchester United por 2x1. E o Young Boys, os jovens garotos, venceram o Juventus pelo mesmo placar. 2x1 também. Time do Michael Jackson. Pois é. Eu gostei. Interessante. Eu pego no Futebol, jamais farei essa piada, hein? Jamais. Mas olha só. Esses jogos, pelo menos, não foram em casa, né? Porque o Real Madrid tomou essa piada em casa. Não, e foi 2x1, não foi 3x0 também. Vale dizer que o Soler abriu o placar pro Valência e o Phil Jones contra. Horroroso esse gol contra. Ampliou. Você viu, Douglas, o gol contra de carrinho? Que maravilhoso. Nossa, eu gostei que o adversário ficou rindo, apontando pra bola, fazendo a merda. E o gol do Manchester United foi do Rashford de cabeça, descontando tarde demais. Mas sobre a Juventus, eu assisti esse jogo da Juventus, assisti o segundo tempo, na verdade, que eu cheguei do trabalho, o Huarou fez dois gols, um de pênalti e o outro. Belo gol de fora da área. Você chegou a ver, Pepe, esse gol do Huarou? Olha, não quis e não vi. Você viu, Bruno Goulton? Não vi. Não vi nada. Porra, Douglas, você viu então, né, Douglas? Olha aí quem acompanha o futebol. Caraca, que louco. É um especialista, viu, né? Porra. Cara, belo gol. Que lembrou até o bom conto que fizeram a Nozete. Pois é. Em 1999. Pelo gol de fora da área, a Juventus atacava pouco, e aí entrou o Dybala no segundo tempo, com pouco tempo, e ele fez dois golaços, Pepe Dybala. O primeiro golaço, Cristiano Ronaldo, ele entrou a bola pra ele, e ele bateu pro fundo do gol, um puta de um golaço primeiro, que valeu. O outro, o Cris Cris arrombado. Então, o Cris Cris ajudou no primeiro, que ele deu assistência, e atrapalhou no segundo, que o Dybala acertou um chute de longe, um golaço, e o Cris Cris fez menção de pular pra cabecear, o juizão anulou. Nossa. Mas eu achei mal do lado, Pepe. E o Cris Cris faz aquele golaço, o cara põe pra dentro, que anulou lá, isso põe em Portugal, ele ficou puto, né? Vai tá com razão também. E aí ele não ficou puto, que ele tirou o gol do Dybala. E o senhor não tem crédito, né? Ah, com você. O Nani não tem crédito. Porra, pelo amor de Deus. Mas, enfim, escroto demais, eu não anularia segundo de bala, mesmo o Cristiano Lápia. Ah, mas ele deu uma puladinha, Vitor. Deu, mas o Pepe não tava nem no caminho do goleiro, nem nada, mano. A bola fez uma bomba. Mas não era um passe, mano. Ah, eu não achei, não. Não, não era um passe, mas... Por isso que eu acho. Ah, eu, eu, sei lá... Dava pra ter, dava pra ter deixado, mas atrapalha. Eu não achei, porque ele tava na frente do goleiro exatamente, tava bem de lado. Ah, mas... Tira a atenção do goleiro, Vitor. Ah, Bruno, vai dar o cu, Bruno. Vocês estão todos errados. Assim, a nossa opinião não vale, né? Só vale a sua. Não vale, é pra tudo tempo. Faz o pelado da LEC sozinho, então, seu arrombado. Meu sonho. Chegamos ao fim das rapidinhas de hoje, mas não vamos deixar vocês órfãos, meus queridos amigos, porque vamos emendar... Eu já sou órfão, porra. É verdade, mas sou de pai. Eu sou meio órfão, então. Pois é, mas, Pepe, vamos emendar esse bloco em outro bloco que faz um tempinho que não aparece aqui, que é o bloco maravilhoso, o bloco do Fato Bizarro da Semanex. Fato Bizarro da Semana! Não vai ser o Atlético, né, já falando? Tem que mudar essa vinheta aí, não tem o Semanex no final. Ha, 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 o ECA é a melhor coisa, porra. Projeto, Bruno Gunter. Cheirinho 2019 vem à pompa, hein? Oh, 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 não gosto disso. Não gosto do rumo dessa prosa. Olha só, supostamente a pedido de Abel Braga, Flamengo manifesta interesse em Paulo Henrique Ganso, velho. Então, pode tomar no cu, não, 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 não fode, isso é fake news. Fake news, não fode. Quero entrar no cu. Pega, viu? Não, não, fake news. Cara, Flamengo tá demais, ô, Bruno, pelo amor de Deus. Não, 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 não fode, cara. Caralho, cara. Não é que o Ganso tá com uma cara de perdedor mais ainda, você viu? Não, me mandaram no WhatsApp. Me mandaram no WhatsApp. O WhatsApp é fake news, só todo mundo sabe disso. Mano, olha só, Bruno. Além do interesse no Felipe Melo, que já parece real, né? O PHG é alvo da diretoria nova do Flamengo e seria um pedido de Abel Braga, o Abelão, que tá supostamente chegando no Flamengo e até agora não confirmou, né? Mas o brasileiro que tá emprestado pelo Sevilla ao Amiens da França tem contrato com os espanhóis até 2021. Parece, Bruno, pro seu deleite que o Ganso se animou com a volta ao Brasil. Caralho, cara. Não, e pior que eles falaram que queriam contratar o Gabigol, cara. O Flamengo tá virando o quê, cara? O Santos? O Gabigol no Brasil faz gol, porra. Cara, se tivesse um filme de Ganso, Diego e Gabigol ia ser tão maravilhoso. Pois é, cara, é o Santos, cara. Sem choque de gerações do Santos, cara. Ah, já traz o Robinho, então. Os caras estão desistindo da praia de Terra Dura lá de Santos pra vir pro Rio de Janeiro, porra. Só pode ser, caralho, cara. Por quê? Olha, mas também, pra sua paz aí, Bruno, tem proposta na China. Paz? Se eu fosse um Sevilla, eu venderei ele pra China, porque olha, o Ganso na China vai ser tão bom. O Flamengo pagou 41 no Vitinho, vai pagar uma grana no Ganso. Não, o Vitinho, assim, é horrível, concordo. Mas e o Geovânio, cara? E o Geovânio? É, ninguém sabe o que falar. É, ninguém sabe o que falar. Não falta exemplos de dinheiro mal gasto no Flamengo, não tem vários. O Geovânio, porra, não fode o Flamengo, caralho, ô bandeira. É que o Palmeiras ganhou também, mas que o Daverson antes do final aí, todo mundo queria, e foi caro, né? Todo mundo queria espancar o Daverson. Pô, não, o Daverson, ele é um jogador burro demais. Na hora que chegou o Felipão, acertou, mas antes... Mas ele continua sendo burro, não é porque o Felipão acertou ele. Ah, né? Porque o Daverson é imbecil, cara. Como jogador, ele é muito sem recurso, mas, assim, compôs bem o elenco do Palmeiras, e, pra mim, foi melhor que o Borja, no Brasileiro, principalmente. Pô, foi o dinheiro mal gasto, mas aí também todo mundo queria, né? O Borja foi uma aposta certeira, né, cara? Porque deu errado. Mas o Flamengo não é tipo o Bahia, que é um time bem ruim? O... É um time que é a torcida basicamente nordestina, tá certo, viu? Olha só, pra você se animar aí, Bruno, um pouquinho, pelo Amiens, os números do Ganso, tá? Ele chegou em setembro, fez 13 jogos, 6 como titular, não fez nada, nem gol, nem assistência. Mas ele não faz nada, faz desde 2010, né, Vitor? O clube dele é o 17º colocado no francês, uma posição acima do rebaixamento. Sabe o que eu fico pensando, Pepe? Mas faz uma enquete pro torcedor de São Paulo, se você não quer o Ganso de volta. Ah, mas aí o torcedor de São Paulo tem que é pé de cinta, como diria o André Renner. Ganso e pato, o povo quer de volta. Não, tem que é pé de cinta, porque quem quer Ganso e pato, velho, nem fazendeiro. Não, mas olha só, o Ganso, esses status dele aí, nem sei o nome do time, qual é o nome do time mesmo, Vitor? Amiens. O Amiens, Amianto, sei lá. Cara, se ele jogar 6 jogos no Flamengo, vai ser melhor que a porra do Conca, cara, que jogou 2 jogos e ganhou 6 milhões, caralho. Depende. Porra, talvez ele não jogando ele atrapalhe menos. É, igual o Giovanni, não atrapalha. É, pô. Não, não, isso não. Olha só, mas já que a gente falou do Flamengo virando novo. Ah, o Ganso no Brasil sempre vai ter mercado. Que triste, né, cara? Puta que pariu. Apesar que na França ele tem mais. Mas o Ganso hoje era pra jogar num Botafogo. Na França ele teria mais mercado, porque aqui no Brasil proibiram o Fagar. É, mas aqui no Vasco o Ganso não jogava. Ah, rapaz, você não começa com essa história não, hein? Ah. Eu prefiro cair pra ser feio de novo. Prefiro cair pra ser feio de novo. É, pibito. Não é longe, né? É, eu concordo, o meio campo do Corinthians é... No Vasco é titular. Seu cu. Prefiro o John Clay de volta. John Clay. Vem John Clay, volta a John Clay, pelo amor de Deus. Cara, e cadê os craques do futebol brasileiro? Março Costa, Tuta, Beto Cachaça, Charles Guerreiro... Caraca, Tuta é o nome do meu tio. Olha só, só pra terminar o Fato Bizarro, eu quero comentar uma coisa aqui, que também é um fato bizarro. Já que a gente tá falando do Flamengo virando o Novo Santos, enquanto isso, no Antigo Santos, no Santos Clássico, Santos Retro, contrataram o novo treinador Jorge Sampaoli. Gostaram da ideia? Sim. Gosto também, gosto da ideia. É o cara da Copa, esse aí? Sampaoli. Ele foi mal na Argentina, no Chile. Foi muito bom pro Brasil na Copa, ele foi excelente pro Brasil na Copa e agora vem trazer mais alegria pro povo brasileiro. Mas pra clube aqui, talvez dê certo. Eu acho ele bom treinador, cara. Pô, que é isso que ele fez pelo Chile e tal. Talvez que o Sampaoli precise... Mas com o Sampaoli técnico, o Ganso não volta pro Santos, né? Porque ele não quis o Ganso lá. É verdade, não quis o Sevilha. Puta! Talvez essa seja a estratégia do Santos. É a chance do Flamengo pegar, hein? Caralho, o Sampaoli não fecha com o Santos. Já fechou, homem, não tem jeito. Não, não, não. Ou seja, ele só tem mercado no Flamengo, viu? Não, não, o Corinthians, pode levar. O Flamengo podia pagar pro Corinthians, cara. Não, o São Paulo. O jeito que a torcida do Corinthians é com o Ganso, eu acho que eles matam o Ganso em dois dias. Ou pro São Paulo, cara. Dá pro São Paulo. O São Paulo pega. Ou Palmeiras, né? Palmeiras contrata todo mundo, né? Pois é. Palmeiras contrata até que se não for usar, eles contratam. Chegamos aqui, meus queridos amigos do Pelada na Net, pra aquele momento maravilhoso que era só agora ouvintes, é hora das cartinhas. Sim, cartinhas bonitinhas da batateia. Isso mesmo que você ouviu. É o momento de passarmos os feedbacks pra você, querido ouvinte, que manda aqui a sua comunicação pra gente. Primeiro, falar aqui rapidinho de redes sociais. Pedir pra você acessar nossa página de Facebook, seguir nosso Twitter e nosso Instagram, e entrar nos grupos de Facebook e Telegram. Tem também o meu canal na Twitch, que é o canal onde gravamos as gameplays aqui no Peladinha. Não todas, obviamente, mas a gente faz algumas lives ali, jogando joguinhos legais. E todos os links pras redes sociais que eu acabei de citar estão no post do nosso programa. No site oficial, é claro, peladanet.com.br. Você acesse aí e veja o post desse programinha aqui, o 359, e vai estar lá todos os links das redes sociais. Mas, vamos estar lá, aliás, peço perdão pelo tempo verbal. Na verdade, não é tempo verbal. Isso aqui é... É... Singular por lá. Esqueci... Esqueci a palavra. Agora, dois recados rápidos. O primeiro é falar de The Magic Box. Pau! A nossa loja de canecas personalizadas, onde vendemos as canecas do Peladranet. O link, aliás, está no post em formato de imagem, com imagem das duas canecas, os dois modelos que temos à venda no Peladranet. Tem o modelo da caneca de café, com a arte do header, feita pelo Doglira, com todo mundo na barreira lá, muito legal. E temos também o modelo da caneca de chope de 500ml de vidro, com o brasão do Peladinho estampado nela, o nosso escudo maravilhoso. Feito pelo Ed Palhares, inclusive, que é o dono da loja aí da The Magic Box. Então, acesse a The Magic Box e agora se dê esse presente de Natal. Compre logo duas canecas, os dois modelos. Aproveita que o frete fica mais barato se comprar mais de uma caneca. Então, compra várias de uma vez. TheMagicBox.com.br Próximo recado aqui, falar um pouquinho de financiamento coletivo. Sim, estamos em duas plataformas de financiamento coletivo, para que você, ouvinte, possa nos ajudar colaborando financeiramente com a partir de R$1. Isso mesmo, o valor mínimo de colaboração é de R$1 nas duas plataformas, que são o PicPay e o Padrim. O PicPay é um aplicativo para celular, para Android, para iPhone, que ele consiste em ser uma carteira virtual e um aplicativo de cashback. Ou seja, você faz um pagamento e muitas vezes o PicPay te devolve ali um dinheiro por você efetuar o pagamento através do aplicativo. E o Padrim é uma plataforma consolidada de financiamento coletivo, de projetos ali para você apoiar ali o seu projetinho favorito. Elas são plataformas de colaboração, de financiamento coletivo, contínuo. Ou seja, todo mês a gente aqui fecha um valor arrecadado e pode produzir. No caso do Peladranet, as metas têm um plano de metas coletivas e recompensas individuais. E as metas coletivas é quando a gente soma o valor de todo mundo que contribuiu, o arrecadado total, e produz conteúdo extra para vocês, como por exemplo os gameplays que a gente faz, o Testostirinhas Show, que tem o final deste programa e de todos os programas desse mês, graças à meta batida, até mesmo um intervalo a mais no mês, um programa do tipo intervalo que nada mais é do que um programa do Peladranet que não é sobre futebol. E isso é garantido graças à colaboração de todos os ouvintes. Mas não é só por isso que você colabora, porque você também, além de querer ajudar o seu podcast favorito e além de ter as metas coletivas de conteúdo extra, você recebe recompensas individuais, só para você que vão desde o seu nome no post de todos os programas do mês que você colaborar, até mesmo a oportunidade única de gravar o gameplay ou esse bloco aqui de cartinhas comigo. Você gostou? Vá lá ao Padrim ou ao PicPay e conheça nosso plano de metas coletivas e recompensas individuais e colabore com a partir de um real. Se você só puder colaborar com um real, eu peço a sua ajuda, porque eu não estou preocupado só com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas contribuindo. Já somos mais de 300 desde o mês passado. Em novembro fomos 305, acho, ou 306, não me lembro bem. Mas estou muito contente e quero subir esse número ainda mais, que era uns 350, depois 400, depois 500, depois um milhão de pessoas colaborando com o Peladranet se possível. Valeu? Um beijo a quem já colabora e se você ainda não colabora, fica o convite, conheça e me dê esse presente de Natal. Chegamos então ao momento em que lemos as cartinhas aqui de todo mundo que enviou para o endereço podcast.com.br e o seu recadinho. Para você que quiser ter a sua cartinha lida, envia você também para podcast.com.br. Abração para o Leandro de São Paulo, Brasil, que questionou sobre a grandeza do Vasco da Gama, alongando o assunto que foi piada no podcast anterior. O Zé deu uma sacaneada ali no podcast passado, né? O Leandro diz aqui que discutiu com os amigos dele no zap e tal, mas mesmo assim ficou para mim a pergunta, o Vasco ainda pode ser considerado um time gigante no cenário nacional? Leandro, essa pergunta para mim ela tem duas respostas, sim e não. O Vasco, como time competitivo hoje, ele está longe de ser um gigante, ele está mais para um time de médio para ruim na Série A do futebol brasileiro. Tanto é que na Série B o Vasco não tem tido sucesso na hora de subir para a Série A, o Vasco tem subido em terceiro, é complicado. Mas a história de um time não se apaga, ela não se apaga pelas... vexames atuais, etc. O Vasco construiu uma história incrível no futebol brasileiro. Se você for conhecer a história do Vasco, construção de São Januário, o primeiro time a aceitar negros no Brasil no seu plantel e brigar por isso, inclusive. Não apenas negros, mas pobres, mestiços, enfim, todo tipo de gente que era párea da sociedade naquela época. O Vasco acolheu e o Vasco foi o primeiro time brasileiro a ser inclusivo de verdade. O Vasco é um gigante pelo cenário nacional porque conquistou uma Libertadores, sim, há 20 anos atrás, é verdade, mas conquistou. Conquistou quatro campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, vários campeonatos estaduais, ou seja, isso, a história do Vasco, nada muda. A gestão atual e o time atual do Vasco não são um exemplo do time que o Vasco é para a representatividade do futebol brasileiro. Então sim, o Vasco é um gigante, não deixará de ser por causa de um vestido ou outro, mas em relação, quando você para para pensar no time atualmente, ele não bota medo em ninguém, isso eu confesso. Abração também para o Rafael Santos de Suzano, São Paulo, que ouviu novamente o Peladinha 300, e deve dizer aqui que ele é bom demais. Ele não se canta de cantar as canções do Jei, de rir da comparação do Vasco com uma criança deformada, dá cartinha a resposta para o rapaz que nos acusou de doutrinação marxista e do fato bizarro sobre a suruba do vestiário do gauchão de passo fundo. Aquela pueta dupla maravilhosa. Ele disse que aguarda ansiosamente o Peladinha 400. Olha, Rafael, eu também, principalmente que eu vou ter que editar e eu sei o trabalho que eu terei. Obrigado, Rafael, que bom que você gosta, cara. Abração também para o Davi Onésio, que veio fazer uma denúncia contra o Boca Juniors, que é treinado pelo Guilherme Esqueloto, que possui um irmão gêmeo que é o seu auxiliar, no caso, o Gustavo Esqueloto. Ele disse que no jogo em que ele foi suspenso, lá contra o Palmeiras, o Guilherme usou uma artimanha muito conhecida e trocou de lugar com o seu irmão. Ficou tudo certo, ele foi vestido de auxiliar, o Gustavo foi de treinador e ninguém percebeu nada. Bela denúncia, Davi, não faz o menor sentido, mas obrigado. Abração também para o Luiz Nascimento, que veio comprovar a denúncia. Denúncia! Tá bom, Nascimento, feita no último Peladinha, que o jornalista Fute Fute, o Pepe, no Futirinhas é family friendly, enquanto no Pailadranete é escrachado, porque não é seu ganha-pão. Ele mandou até um print aqui de uma conversa que ele teve com o Dudu, que o Dudu responde exatamente isso. Ele faz a denúncia e o Dudu responde. Isso chama trabalho. Ah, Eduardo, muito obrigado, né? Muito obrigado por valorizar o meu trabalho, seu arrombado. Obrigado, Luiz, pela denúncia. Abração também para a Camila Vieira, que diz que me acompanha desde que me conheceu nos primórdios do Finado Bicuda. Olha, muito obrigado, Camila. Saudades, Bicuda. E já me recomendou para muitas pessoas. Ela veio avisar que começou a colaborar no financiamento coletivo através do Padrim. Diz que como é pobretona, começou com 5 reais, mas como eu mesmo falo, que o importante é ajudar, independentemente do valor, tá aí a sua contribuição. Ela termina mandando um beijo para mim e para o Gabu. Camila, primeiramente, muito obrigado aí por me acompanhar. Eu fico feliz que você mandou esse e-mail para mim, de verdade. Eu tô feliz pela sua audiência, por gostar do que eu faço. E muito obrigado pela colaboração, principalmente. Façam como a Camila, galera, que é um excelente exemplo. Muito obrigado, Camila. Que, pô, gostou do Peladinha, gostou do programa, tá colaborando. E, Camila, nem que seja com um real, eu peço para que você continue colaborando, se você puder, enquanto você quiser e puder, obviamente. Porque eu acho essa uma forma legal de você, enfim, colaborar com um projeto que você gosta. E eu faço isso com alguns podcasts também. Geralmente apoia com valores baixos também, porque, cara, não tem dinheiro sobrando, se é bem, é verdade. Mas eu fico muito feliz com pessoas como você, Camila. E muito obrigado pelo seu carinho aí, mandando esse e-mail, com a colaboração e tudo mais. E o Gabu também te manda um beijo aí, e um beijo meu também. Muito obrigado. É isso aí, terminamos aqui as cartinhas do programa de hoje. Para você que quiser mandar a sua cartinha, podcast.com.br Chegamos aqui, meus queridos amigos, meu querido irmãozinho Pepe e Clarice. Tudo bom, Pepe? Tudo bom, e você? Ah, tudo bem também. Mas agora você é irmão de *** agora? Ah, minha mãe é ***. Ah, então é. Então eu sou seu tio. E, ô, Pepe... Peraí. Eu não sei de nada. Nem o que ele falou. Porque eu e a mãe dele somos brothers, entendeu? Ah, tá. Ah... Enfim, vamos falar aqui que bloco seria este, Pepe? Sei lá. Você falou que não vai ter um monte de bloco, agora eu fiquei confuso. Não vai ter o bloco dos comentrouxinhas, que seria o bloco atual. Por que não batemos 100 comentários? Vou explicar o que são os comentrouxas. Parabéns, hein, galera? Vocês não prestam de comentar. Pois é. É o bloco onde lemos os comentários no post do programa anterior, se passarmos de 100 comentários. Como não passamos, chegamos a 43 apenas. Não leremos nenhum comentrouxa nesse programa. Mas, para você que quer ter seu comentário lindo aqui no programa que vem, envia e acesse peladranet.com.br e deixe seu comentário no post desse programa 359. E quem sabe no programa que vem a gente não lê. Outro recado aqui, Douglas, muito importante, importantíssimo. Estamos chegando no fim do ano. Como falei no início deste episódio, talvez esse seja o último programa de futebol do ano. No meu planejamento ele é, mas pode ser que alguma emergência eu acabe fazendo algum programa de futebol ou não. Mas, acredito que não vamos ter. Teremos ainda intervalos até o final do ano. Temos que lançar o intervalo extra e mais dois programas. Ou seja, tem mais três peladinhas, provavelmente três intervalinhos até o final desse ano. Olha aí, que maravilha. Olha aí, teve muita gente lá na Comic Con falando que amou peladinha de anime. Oh, que beleza, hein? Lá é o lugar deles mesmo, desse modo de mongol curtir. É, pois é, quem é o mongol que não gosta de anime? Todo mundo. Inclusive os que vão para o trabalho vendo Sailor Moon. Ah, peraí, esse primo meu... Ou os que vão para o trabalho vestidos de Sailor Moon. É. Cara, tem o primo meu que vai para o trabalho vestido de Sailor Moon, velho. Vestido não vendo, hein? Quem deram? Ou os dois, né? Mas ele trabalha... Não é que esse cunhado meu... Mas é o trabalho dele. Esse tio meu que vai para o trabalho vendo Sailor Moon, esse cunhado meu, ele... Mas é o trabalho dele, né, Victor? Ele volta assistindo Sakura Cat Cap. Ah, tá certo. Mas é o clássico? O clássico, sim. Ah, então tá perdoado. Não, quem sabe. É com o Yukito ali, com ela... Ah, eu tô ligado. E esse seu tio, o primo, falou se tá legal, se não tá ou o quê? Ele falou, eu falei que tá chegando o episódio... Acabei de ver o Choran, meu tio acabou de ver aí, Choran, dando aquele surra na Sakura de... Aquela surra moral. Tá gostando bastante, pegando bastante carta clou. Ah, entendi. É, fala pra ele ver a lenda do demônio, cara, no metrô lotado. O que é a lenda do demônio? Sem fone. Sem fone de ouvir. Sem fone de ouvir. Ainda sobra um demônio. Pergunte ao Doug. O Doug é o especialista. Não, eu não imagino nada, mas um sobrinho meu, ele viu isso daí... É a história do Xande. Ele viu isso daí uma vez e falou que é muito anime e muito tentáculo. Ah, ok. Ah, então entra no cu, entra na orelha, entra tudo. Entra no câncer. Entra. Se você quiser. Vamos falar aqui então que chegamos ao fim do programinha de hoje e precisamos deixar duas coisas importantíssimas. A primeira é a perguntinha da semana. Quero perguntar pra você, Douglas Lira, o que você quer deixar de perguntinha da semana pros nossos ouvintes? Pra eles comentarem aí, pra estimular os comentroxas, hein? Responde a perguntinha da semana aí nos comentroxas. Pra estimular o comentroxa, qual o pior time do Rio de Janeiro sem ser o Flamengo? Tem que ser uma pergunta menos delicada. Ué, no Rio só tem dois times, cara. Flamengo e Vasco. É, Flamengo e todos os outros são Vasco com outras camisas, cara. Todo mundo sabe disso. Você tá falando Vasco só porque o Vitor Clássico pro Vasco, né? Não, é porque só tem dois times aqui no Rio. É Vasco... Eu já sei, já sei. Então, o que é pior do que tomar água com Todd? Tá bom, eu vou ficar com essa pergunta lixo aí. Pepe, define a hashtag do plano de hoje, por favor. Ganso não. Ganso sim. Hashtag do ganso. Eu vou com a hashtag cheirinho de ganso. Cheirinho de ganso é bom, pô. Ah, pode ser o novo hit do verão essa merda, hein? Pois é, hashtag cheirinho de ganso. Você manifeste-se aí, você torcedor do Flamengo, contrário, você não torcedor do Flamengo. Vou a favor pra que a gente tenha esse ganso com a Misa 10 ali no lugar do Diegão. Caralho, que nerda, né? Caralho, imagina no meio do jogo, sai, Diego, entra ganso. Puta que pariu, cara. Eu não consigo imaginar, eu não consigo. Podia fazer uma perguntinha de qual time brasileiro merece um rebrand? Puta, essa é melhor, Douglas. Vamos com essa pergunta aí. Ah, olha aí, olha aí, Vitor. Me deu tempo que eu arrumo uma melhoca. Pros ouvintes que têm talentos artísticos, faça o rebranding aí de outro time brasileiro também. Do Pelada, faz o rebranding do Pelada também. Escolhe um Pelada, escolhe algum time, faz o rebranding. E se você quiser dar só a sugestão, vai lá e comenta. Pô, seria maneiro se o Palmeiras, se algum time tivesse o rebranding aí, que os ouvintes que tiverem a capacidade artística podem ir lá no post do Peladinha e usar a sua ideia pra criar. Olha aí, Vitor, se eles tiverem essa ideia. Enfim, hashtag cheirinho de ganso. Responda a pergunta do Douglas. Fico por aqui com o Pelado na Neste de hoje. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Neste. Tchau, tchau, pessoal! Fui! Agora vou no mercado. Ei, peraí que tem teu suicídio show. É, já voltei já. Tô aqui já. Nossos colaboradores! Chegamos, Tessos Filinha, pra aquele momento maravilhoso que horas são agora, Tessos, tá? É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar o nome dos nossos queridos colaboradores que contribuíram com R$10,00 ou mais no mês passado, no caso de novembro de 2018, Vitor. É, isso aí, Tessos Filinha. Manda bala. Isso aqui é o pagamento de recompensas pra todo mundo que contribuiu com R$10,00 ou mais no mês passado, no caso, novembro de 2018. Então, manda bala pra todo mundo que contribuiu usando o Padrim ou o PicPay. Aquele nosso abraço! Abração pro Edson, Ernie Nunes, Eliezer Tafuri, Pedro Salvino, Maurício Scalione, Matheus Berlandi, Gabriel Carvalho Marques, Adriano Nazário, Felipe Márcio, Hugo Mutti, Herberton Lima, Henrique Araújo Lopes, João Vitor Santos Barosa, Alize Leal, Anderson Mendes Camargo, Marcos Tiago Abra da Cunha, Iago dos Santos Ferreira, Pedro Chaves, Alberto Nemoto Yamaguchi, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Vinícius Duarte, Davi Abraão, o Arthur William Sócrates, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Rafael Faria de Amorim, Leonardo Laque Manetti, Ailton Oliveira, Gustavo Melo, Rodrigo Melo, Isaac Carvalho, Diogo Wenceslau, Marcelo Carneiro, Carlos Vidotto, Josemar Silva, Fábio Leite Vieira, Vinícius Tanaka, Heitor Dias Soares de Barros, Felipe Mota, Isaac Carvalho, Caio Oliveira, Jorge Faqui, Hugo Lacerda Jacobini, Thiago Silveira, Miguel Beluti, Guilherme Gerber, Luísa Souza, Ingos Neves, Everton Agisaca, Ricardo Zorredoja, Guilherme Oza, Dionelson Silva, Leilor Guerra, Diego Santos Mariolo, Jaques Noronha, Lucas Badaró, Charles Souza Lima Miller, Vinícius Renan, Laura Moreira, Marcos Vinícius Nalli, Simone Filho, Júlia Varenti, Valente Les, Renato, Alemão, Fabiano Agostinho Pereira, Fernando Maidana, William Comparotti de Oliveira, Everton Fernandes da Silva, Bruno Ruterfreak, Juan Vaitzel, Danilo Rodrigues de Pádua, Cígera e Francisco Inocencio Júnior, Michael Vanderlinden, Thiago Franciscato Fujuara, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Volta Pota Livre News, Jonas Nogueira, Reginaldo Cavalcante, Exaú Dantas de Medeiros, Giuseppe Maciel Bernardini, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Vinícius Montesano dos Santos, Arthur Azevedo, Charlon Lobo, Matheus Henrique, Jefferson Costa, Pedro Garcia, Paulo Barquinha, Jefferson Cândido Santos, Danilo Matias, Fábio César Donras, Leandro de Dono, Daniel Garcia de Andrade, Pedro Lauria, Henrique Esteves, Fábio, Matheus Ramos, Gerson Alves de Souza, Maurício Geronasso, Adriano Couto, Edson Stanislau, Felipe, Caetano Silva, Vinícius Policarpo Silva, Rafael Ramalho da Silva, Rafael da Silveira Santos, Vanessa Pinheiro, Guilherme Soares do Urso, André Estabele, Bruno Monteiro, Tio Eduardo Arrombado, Fábio Tartaruga, Wesley Lessa Pinheiro, Fernando Costa Campos, Felipe Aluoto, Álvaro Camilo Neto, Armando Augusto da Silveira Galene, Isabelle Scherabi, Eloi, não vi Dani, hoje eu só vim pra dançar, Daniel, desculpa, Guilherme Ventura, Rafael Bentes de Lima, Marcelo Cabral, Daniel H. Gêmeos Coloto, Maurício Henrique Sportiúncula, Tector Feliciano, Adriano Camori, Guilherme Macedo, Marcos da Futura Importados, Roberto Silva, Vitor Sandrin, Bilato, Bilhato, aliás, desculpa, Vitor, Leonardo Rosa, Bruno Henrique Domingues, Arnaldo Pacheco Dias Araújo, Talen, Maurício Rios, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Anderson Porto, Júlio Turati, Henrique Amarino Foca, Pedroca, Edmarcos com Marcos Souza, Elidio Tavares e Azevedo Júnior, Jain Raben, Leandro Lopes, Renan Felipe Custádio Pessoa, José Roberto Fachin Júnior, não tem Mundial, Daiane Baraldi, José R. G. Júnior, Vinícius Capitelli e Hélio Marcelo de Paiva Neto. É isso aí, meus queridos ouvintes e colaboradores que contribuíram com R$10,00 ou mais do mês passado de novembro de 2018. Eu sou muito grato, tô agradecido de verdade a todos vocês que contribuíram, que colaboraram, fico muito feliz porque vocês acreditam no projeto da minha vida, que é o Peladranete, e só posso pedir a vocês que continuem apoiando a gente nos próximos meses e desejar que Deus abençoe a todos vocês do fundo do meu coração. Saibam que eu amo vocês porque vocês transformam meus sonhos do Peladinha em realidade. Obrigado, um beijo, um queijo, valeu! Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testostirinhas Show! Começou, galera! Mais um Testostirinhas Show! Brasil! Uou! E aí, turma, tudo tranquilo, meus parças? Tô tosando, tô tosando. Olha, eu tô jovem pão, jovem pão. Brasil! Tranquilo, Maricão. Aí, faz o bala aí, ô Pepe, que é só fazer. Boa, boa. Nossa, velho. Eita! Esse é o pausão. Dez anos ganhando uma grana pra falar. Boa, milhaço. Ei, o Pepe, nossa, velho. Esse aí, pelo menos, ele trabalhava mais que Marrone. Mais que o Giovano, né? É um ponto, é um ponto. Vamos, então, falar aqui a primeira categoria do programa de hoje. Pera, antes, vamos definir a ordem do programa de hoje. Começando por ele, Bruno Rucker. Eu. Pepe, Clarice, é o segundo. Vitor, é o terceiro. Boa, milhaço. Boa, milhaço. Douglas, é o quarto. Ele tá falando, ô sua anta. Caralho, eu ia fazer a categoria de frases do bolo, você não tem jogo. Acabou, acabou a nua. Vamos só dar a rolheta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um veículo de terra sem motor. Como que é? É um meio de locomoção de terra sem motor. Eu quero o nome. Vai, Bruno. Bicicleta. Boa, vai, Pepe. Patinete. Boa, vai, Vitor. Eu vou de patins. Boa, vai, Douglas. Eu vou de skate. Opa, Sarle. Vai roubar da lixa. Rodaia dupla, vai, Bruno. Carrinho de Rolimã. Boa, vai, Pepe. Monociclo. Boa, vai, Vitor. Tem uns mongol na Paulista que anda de monociclo, você já viu? Eu vi, eu gosto. Eu vou de equinos no geral. Cavalo. Burro, gênio. Conta. É um meio de locomoção. Excelente. Mas eu falei... Como sua mãe também, então. Eu falei veículo. Isso é um veículo? Deixa eu pesquisar o Google. Cavalo é veículo. Não é um veículo, é um meio, né? Olha, tipos de veículos e suas capacidades de carga. Ou seja, não é um veículo. Você vai na concessionária e fala, não, remorre. Tá, tá aí. E aí? Vai, Dunga. Eu vou de trinciclo. Ah, vai tomar no coca. Acabou essa categoria. Roda o olhento aí, Vitor. A próxima categoria do programa de hoje é... Nomes de jockeys brasileiros. Vai falar Eduardo, que é um jockey de jibóia. Jibóia, só quer matar jibóia. Caralho, coitado do cavalo que o Eduardo montava. Vai entrar no cu dele, o cavalo. Virar o centauro, mano. Visão do inferno. Eduardo, centavo na cabeça do cavalo. O cavalo vai entrar naquele cuzão e ia sumir. Caralho, você já viu o vídeo do japonês cozinhando com máscara de cavalo pelado? E catando com cogumelos na floresta? Que catar é mandar pra vocês? Boa, Gantel. Dragunil, por favor. Tem tentáculos nesse negócio aí? Não, mas tem cogumelos alucinógenos. O nome de um filme ou novela ou alguma coisa da TV Revisão que envolveu a Kéfera. Porra. Vai, Bruno Gúltiplo. Pau do cu do Vitor. Que bela categoria, Vitor. Vai, Pedro. Porra. Conta o encontro com o Batman Bernardes? Não, não conta. Tem que ser um seriado, um filme ou alguma coisa assim. Uta, como que era o nome dela, do filme dela? É fada? Boa. Eu vou de... Agora, a novela que ela tá fazendo agora, nem me pergunte mais, que eu só sei, eu é fada. Cavalos Bombados 2, da Brasileirinha. Isso! Parabéns, Pepe. Você ganhou o Tesouro e a Show de hoje. A maioria, né? Isso aqui é... Tem minha foto aqui, funcionário do mês, aqui no Testouro da Show. Você que é um youtuber febre e febre, conhece a Kéfera. Muito obrigado, Kéfera. Eu sabia que uma hora ou outra acompanhar a carreira dessa maravilhosa mulher ia me trazer bons frutos. Parabéns, Pepe. Viu? Muitas felicidades pra você, pra Kéfera, que está no ar com a novela O Último Guardião. O Sétimo Guardião. Você não vai me explicar o que eu estou falando aqui, né? Porque isso aí é Testouro das Plane. Eu acho que é o Sétimo Guardião, viu, Testouro das Plane. Acho que não, porque essa daí é a última novela das 10 lá. A dela não é das 10, acho. É, o Sétimo Guardião. Ah, não. A dela é Espelho da Vida. O dela é... Que grande bosta que ninguém assiste. É Espelho da Vida, que é a novela do cara do Porto dos Fudos. Tá em todas isso aí também. Tá todo mundo nos Portos dos Fudos lá, tá, mulher do Porto dos Fudos, tá, querido? Eu quero um Totoro na malhação, pô. Eu quero, hein, como a Dora Vilma. Puta, eu preciso do Totoro no Gigabyte, meu. Eu ia gostar bastante, mas é isso aí, gente. Com as roupinhas dos garçãos do Gigabyte. Ao fim do programa de hoje, quero dar um beijo, um queijo a todos vocês, sigam com Deus e até logo, para mais um tesouro, esse é o meu show. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau Tchau Oh, é o Tchau 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 Tchau